Fala aí pessoal, beleza? Gits aqui novamente trazendo mais um vídeo pra vocês Rapazes, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre os 5 cavaleiros que apareciam nos quadrinhos Vou falar quem pode ser o Quinto, vou falar os personagens que podem vir no passe de batalha Tem muita novidade nesse vídeo, então assiste esse vídeo até o final Já deixa aquele like, compartilha pra todo mundo E antes de começar o vídeo, eu vou ter a vender Codepoint Quem quiser comprar, tá chegando bem rápido, só chamar lá no Whatsapp Então bora pro vídeo Rapaziada, todo mundo lembra que eu tinha postado esse passe de batalha fake Eu disse que era fake, que era um fanart que poderia ter chance de chegar E neles tinha o Switch, a Pharah, o Reaper, o Reaper, né? E o Raul Menendez, vocês lembram disso, né? Então beleza, chegou nos quadrinhos aqui, rapaziada, olha isso Muita gente nem olha os quadrinhos Já chegou aqui, ó, um quadrinho novo É meu amigo, aqui o... Ei Makarov, Marath viu morrer, o Makarov não morreu Mace também, mas apareceu se engano, olha aí, ó Aí aqui conversou de boa Aí no próximo aqui, ó, no próximo quadrinho Já começa a falar sobre os cavaleiros aqui, ó O Hork, pra quem não sabe, é do Call of Duty Ghosts, aí, ó Icone pessoal gostou muito dele, ele gostava de caça-ghosts Hork que representava o interesse de mercenários, pessoas para quem a guerra era só mais uma fonte de lucro Temos o Hidora aí, que veio na roleta da K-47 Hidora que representa os interesses das corporações, sempre em busca de rendimentos maiores Temos o Mace aí, que era ligado às milícias americanas impressionadas exclusivamente na derrocada do governo E o Menendez, rapaziada, que é o velão no Black Ops 2 Ele é foda demais Menendez que quer invadir o sistema de comunicações, drones e mais, rapaziada É... como vocês sabem, Menendez tá aqui, ó Menendez, que eu já tinha mostrado nesse passo de batalha de fake Aí o Makarov fala Basicamente aqui o Makarov tá jogando psicologicamente com ele E todo mundo tá se perguntando Quem que vai ser o quinto cavaleiro, rapaziada Eu tenho alguns chutes Agradecer meu amigo Paramond aí, tu me conhece pelo Gamond Postulando no meu grupo de moderadores Eu curti muito o que ele falou, rapaziada O quinto cavaleiro Pode ser o É... o Zakaevi Ele tá no Cold War, ele é do Call of Duty 4 Zakaevi aí, vilão, não tem muito o que falar É... o segundo pode ser o próprio Makarov Pode ser o Makarov sim, ele já tá aqui Pode ser aquele suspense Ou talvez não Pode ser o... o Street Street, não sei assim se fala Ele é do Cold War É o vilão aí da primeira temporada do Cold War E ele tá no passo de batalha fake Olha, o Menendez já acertamos Pode ser o Street E... rapaziada Basicamente é isso Pode ser algum desses Tem muito rumor de ser Pode ser outros também Quero que vocês deixem no comentário Quem que você acha que pode ser o quinto vilão Falaram também do Jonathan O Irons Falaram de mais um Falaram de outros Falaram também do... Que personagem lá que tu careca Que todo mundo fala Esqueci o nome agora Que sempre tá no passo de batalha O Rus também lá É... vou pegar o nome pra vocês Mas olhando aqui nos quadrinhos O que que a gente percebe? Minha opinião Isso aí foi eu que percebi Todos os personagens Que apareceram aqui Até agora são de roleta Já teve a roleta Do... Do Armeiro Do Mace Armeiro Teve a roleta do Hidora Ou seja Esse Hork Ele pode vir Tanto no passo de batalha Quanto ele pode vir na roleta Tá? Se vier por isso De todos os guardiões Vier na roleta Nenhuma coisa O Menendez O Menendez Ele tem cara de personagem Passa de batalha O Menendez é fodão Mano O Menendez Caraca Aquela Aquela hora que ele Josefina Que tão matando ele Que ele começa a correr Que ele fica com sangue no Zó É uma das melhores Fases no B.O.2 Pra quem não conhece Mano Pesquisa aí O Menendez Que o Menendez é top E a gente tá Cogitando aí Quem vai ser o quinto Personagem dos Cavaleiros E lembrando Isso aqui Pode ser Passa de batalha Pode ser roleta Enfim Outros Na sessão 14 A gente já vazou Só duas roletas Que vai botar Esse 36 É a casa de 17 Não vazou as roletas Então tem bastante Essência de vir E aqui na escutória De quadrinhos A gente pode ver Que na próxima semana Aqui ó Daqui um dia E quatro horas A gente vai descobrir O que que vai ser Esse personagem aqui Eu achei legal Esses minis easter eggs Aqui pra gente saber Passa e etc Ainda falta 14 dias Então temos 12 roletas Pode vir amanhã A roleta do chá Que é do riso O mac Depois a BK57 Aí depois já vai começar A vazar tudo Já tem beta test Então esse foi o vídeo Se você gostou desse vídeo Se você concorda com o Gui Deixe nos comentários Se não concorda com nada Deixe nos comentários também E deixe o que você Também acha Então é isso Tamo junto Um abraço do Gui Então E aí E aí Valeu E aí E aí